Salve, salve rapaziada, começando mais um videozão aí pra vocês, você que não me conhece, eu sou o John rapaziada E hoje né, tá indo ali em Itabaté, indo não né, já tô em Itabaté aqui já, vou comprar uma P5 com um carro lá na concessionária da Ford Pra poder fazer um teste lá, que tá com um B.Ozinho no motor do carro E já vou aproveitar e já vou fazer aquele videozão né, rolezinho de boa, no turistão, cegadinho Só pra deixar registrado rapaziada Tá chegando já Dutra é bom sempre tá filmando, que Dutra é bagulho doido né mano, você é louco Mas você que é novo aí rapaziada, já se inscreve no canal aí, já deixa o like certo Já curte e comenta aí, compartilha, dá aquela força pra nós aí rapaziada Vamos atingir os mil inscritos aí pô, arma nóis, que vamos que vamos pro rolê Deus quiser, essa semana aí vai ter um rolezinho, final de semana, ver se o tempo der tudo certo né, não chover Faz um rolezinho aí pra Campo do Jordão Tô pegando os macetes da motinha, tô começando a perder o medinho E vou ver se eu compro um protetor rapaziada Colocar um protetor de carenagem nela, aquele da Stunt Um parça meu comprou pra... Pra face dele, 150 E nós já fez logo como, o bichão já foi jogando a moto pro chão pra testar já, o bicho é doido Já testou o bagulho e protege pra caramba O principal né rapaziada, que é o tanque, que dão a ela que tem essa asa lateral aqui que é caro pra caramba E nada nada também né, Deus o livre aí, alguma coisa protege a perna da gente também né Então, sempre bom ter isso aí, proteçãozinha, é caro mas vale a pena o investimento E vamos que vamos né, devagarinho né, vai dando talentinho Então, já tá dando mais um rolezinho hoje Se pá, hoje já aberto os 400km, daqui a pouco dá uns mil Aí é só alegria rapaziada Fazer a primeira revisãozinha, deixar top E vamos que vamos Ó, essa aí é da boa hein rapaziada Essa é qual? Ó, nem deu pra ler, passei de milhão Dá um pause no vídeo aí rapaziada Dá pra vocês verem qual que é essa moto aí que eu não vi não É isso aí rapaziada Segunda-feira De boinha Aquele rolezinho de leve Acalmaria, sem pressa Na velocidade da via né, não precisa ficar esgoelando a motinha Depois que der os mil rapaziada, ainda vai começar a maciar hein Ver se essa bichinha vai dar uns 180km por hora Foi que passasse esse esquema de garantia rapaziada Bem futuramente Aí eu quero ver se eu dou uma mexida nesse cilindro dela E colocar um maior Abrir lá na retífica lá e colocar um pistãozão maior Mexer na injeção dela Fazer a bichinha dar umas 450 cilindradas aí Pra ver se dá uma diferença Já que eu não consegui fazer na CG Vamos fazer na twisteira né Essa é a twiste mais brava do Brasil Isso é louco Vamos deixar ela Raldar a primeira originalzinha Maciar Dar uma desgastada natural no motor aí né Que já chegar a fazenda sair é loucura né Loucura não né rapaziada É que eu não tenho um money pra fazer isso Senão eu já meti a cara e já fazia Já fazia a bichinha virar umas 500 cilindradas 450 Aí sim hein Já dava pra começar a competir com as 600 aí já Mas tudo é no tempo certo Vamos devagarinho Não precisa mexer ainda Então vamos que vamos Só aquele rolezinho de boa Você vê ó Vai ter um vídeo que eu vou postar aí Que eu vi esse dia pra Taupaté Cê é louco Horário de pico A Dutra tava como Não tinha nem como rapaziada andar Cê é louco Muito perigoso mano Muito carro, caminhão Hoje já tá suave já aí ó Mas é embaçado Quando fica muito cheio é embaçado É pra passar nos corredores Que passa mas passa naquela cautela né Porque é perigoso E não tem uns apressadinhos ó Tô 105 Quando tá lotado parece que os apressadinhos Parece demais mano Esse cara quer colar, empurrar Mas agora pode vir Que agora o twistão representa filho Pode vir que ó Se der a mão a bichinha vai mesmo ó 120 130 Ó Vai segurando A bicha é mais filho Pode vir que vai mais Ó Ó Ó rapaziada Ó Ó bateu Puta mano Peguei hein Cê é louco rapaziada Que fechado com o mano deu Véio Véio Nossa mano Cê é louco Já segurei logo no freio aqui Véio Que loucura mano Será que tá gravando essa bagaça aqui? Deixa eu ver rapaziada Nossa Tá gravando Peguei mano Cê é louco Parça doidão Do Scania aqui ó Jogou logo na frente do parceiro mano Nossa Que fita rapaziada Gelei agora hein Cê é louco Que nóis tá como? Gravando papai Segura o videozão Cê é lei mano Já fui logo tacando a mão no freio Falei putz vai bater Vai tombar Já vou Já vai logo arregaçar comigo já Já fui como? Saindo já Cê é louco O cara loucão rapaziada Cê vê ó Aí que dá merda mano Caso de dois minutinhos Custa o cara esperar Espera o outro passar pô Ah mas tá atrasado Tá atrasado Sai mais cedo pô Aí ó Nói dessa aí Já derruba o caminhãozinho lá Já dá mó BO no adulto Ele vai como lá Desbravando lá Tá vazio né mano O cara Nossa cê é louco Rapaziada Que gelada Que eu tomei mano Puta merda Puta merda Imagina se eu to ali Querendo cortar os dois Putz virava o sanduíche Já era Acabou eu É rapaziada Esse que é o BO Por isso que não é bom Ultrapassar dois caminhões assim não Corredor Nunca Deixa um passar Olha que abrir Cê vai mano Os caras é louco ó Uma dessa aí já era Cê fi Só picadinha Aí já vem outro Logo atrás De meu lado Já passa por cima Já era Só história pra contar depois Cê é louco rapaziada Ô Que loucura mano Eu falo pra cê Tá vendo ó De boinho o tranto Os caras faz loucura mano Uma dessa aí já era Astro Tô gelado até agora ainda Cê é louco A hora que eu comecei a acelerar O cara faz a loucura mano Nossa Que loucura mesmo né Loucura loucura rapaziada Cê é louco Ih eu acho que eu já tomei multa hein Passei a 58 no radar ali Putz É 50 aqui ó Nossa Passei viajando mano Dois BO no mesmo dia Nossa É rapaziada Mas é isso aí mano O trânsito é loucura mano Consciente porque Não tem tempo pra erro não mano Errou já era Deu acidente E ferrou mano Cê é louco mano E pegamos hein rapaziada Vamos ver como é que vai ficar a cena né Do vídeo Mas é isso aí rapaziada Já estamos chegando aqui na loja Aqui ó Na Ford Já deixa seu likezão aí Se inscreve no canal Curte, comenta e compartilha aí rapaziada Aí ó Ford É isso aí rapaziada Tamo junto E fica ligeiro hein rapaziada Fica ligeiro no trânsito Que os caras são loucão mano É nóis rapaziada Fui